Fácil é falar de lealdade nos dias de hoje, difícil é ser leal 2021, Zona Norte do Paraná, Londrina Salve, salve, pateta, código 43 Monoflé, Monoflé, Monoflé Vai vendo o sol na Seixadrez, 2021 Tchau, bebê Ligeirinho, rato, mas paga pro Puff, Dead Pau no gato, retalha, que nem Excalibur A mexe é macha, mexe, mexe, mas não mexe, não mexe Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul Sultã sutil de Saturno, é sutiã e suti, Zuu Burucutu pro Bluetooth, pica-fuma o Pikachu Roda, roda seu barriga, cai no golpe do baú Pé de breca é um prédio pré-pago, pede pano no preju Se eles trancam a porta, a gente pula a janela Jovem fora pelas costas, que de frete cê cabrela Só vagabundo não chega pra somar na inteira É o pique da favela Indiana Jones, malaco, paga o pato, pato, fú Se a rampa rompe a baga, tem bagueiros em Bangu Vagabundo top, sem bad, arrisquei DJ Bapu Chuvou de bala no pente da enchente, manja maju Traz a carniça, urubu Salsicha pro Scooby-Doo Pensamento nobre do Gu Hip-Hop, maracatu Cara de pau, caracu Realidade é o Lungu O som aqui é o disco Roberança do Gugu A vida é curta para longas brigas Longas desgraças, longos rancores O sol tem seu valor na noite fria Vários alunos, vários professores Baseado em baseados reais Toda palavra certa não faz curva Onde o cinco gera é cem reais Valeu, chade, mano e sua turma Sua visão de gandula Rap anula, até de luna Cê prometeu calúnia Costurando o zóio de lula Se não aguenta mula Entra numa e cabula A gente não adula Lealdade vem na bula Oh, abandono é ódio declarado Dificuldade exclui os conhecidos Amigo sempre vai tá lado a lado E cês em qualquer canto Se eles trancam a porta A gente pula a janela Volam pelas costas Que de frente cê cabrela Só vagabundo não Chega pra soma inteira É o pique da favela Se eles trancam a porta A gente pula a janela Volam pelas costas Que de frente cê cabrela Só vagabundo não Chega pra soma inteira É o pique da favela Crime não é creme Bandido não é band-aid Tô vendo uma pá de sanguessuga Na fuga do Blade Quem votou no PT Pra não pegar na PT Hoje dá um grau na moto E filma no Moto G Olha aqui pra cê ver Os bonitinhos da cara feia Eles não consomem mel Eles mastigam a pelha Pica pau holandês Picota o pão francês O cigano americano Tá na série Pic Blader Meus manos Pique chinês Fumando Do marroquino Tomando uísque escocês Num cassino clandestino As tatuagens É os trajes Pra quem chegou no sigilo As mina em pinica é pino Os mano Atira e dão tiro Sonata O som tá no talo A matraca Que maltrata Língua maldita Dito mal Mais uma palavra ingrata Nas grades da alma Tudo na palma da mão Sobreviver é uma aula Pra quem prova depressão A boca que se cala Não encara solidão A rua ensina o retorno Pra quem vem na contramão Zé Polvinho não gosta Fecha a janela Pra não ficar muito louco De tabela Pois quando escuta esse rap Se desespera E diz Esses maloqueiros é da favela Se eles trancam a porta A gente pula a janela Pode falar pelas costas Que de frente cê cabrela Só vagabundo não Chega pra somar na inteira É o pique da favela Se eles trancam a porta A gente pula a janela Pode falar pelas costas Que de frente cê cabrela Só vagabundo não Chega pra somar na inteira É o pique da favela Vulcão e erupção Vagabondagem a mil graus Mil volts a milhão No pico do morro No topo com o pé no chão Salve, salve